E a bichinha começou a vomitar. Ela engoliu, foi outra cobra. Será que ela comeu outra cobra? Comeu outra cobra. Olha só. Não, é a cola do... Não, ela tá dando cria pela boca. Isso aí é uma raposa? Raposa, raposa sim. É. Por isso que fede. Quer ver o tamanho da boca dela? Fica. Filma aí. Filma aí. Ela não engola aí um bicho não. Ela tá meio perto de mim, mas ela não vai conseguir. Ela tá fazendo força pra vomitar esse trem aí. O bicho tem dente até. E pernas. É um sapo com raposa com lagarto. Vamos ver, nós vamos descobrir. Nós vamos descobrir o que que é isso, mas vai demorar um pouco ainda. Ela vai ter que terminar de vomitar. A reportagem vai ser publicada no YouTube. edição especial de... 2008. E tá saindo. E agora ela tá viva. Agora ela tá se animando. com o bicho. Olha o tamanho da cobra. O bicho que engole. Vamos lá. O bicho vai ser revelado que bicho é... É um ratão do banhado, uma paca, um tatu, uma abelha. Corre! Ó o bicho viva! Corre! Você vem aqui! Corre! Corre! Ela tá largando o bicho aqui! Corre! Tá vomitando? Tá vomitando o bicho. Ela está terminando de vomitar, e isso está vomitado, agora corre. Olha o tamanho do bicho, é um furão! Pega ela agora! É? Não era lá! Pega ela agora! E foi esse bicho aí, segura, segura eu vou pegar mesmo. É? Agora ele está filmando?